Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Hogwarts Legacy para o canal E aí pessoal, último vídeo né, a gente fez uma missão aqui em Alto Hogsfield Onde a gente foi enfrentar ali uns duendes né, e acabar com o acampamento deles Foi para ela aqui que a gente foi fazer esta missão, certo? Aí acabei que eu ia poder ver os produtos dela e agora eu não estou podendo ver mais agora Não sei se depois vai liberar agora né Tomara que apareça depois aí para eu estar fazendo Mas o que eu fiz né pessoal, eu fui até Baixo Hogsfield Fui lá negociar minhas coisas lá para liberar ali o inventário né Deixar com mais espaço aí no inventário, certo? A gente tem aquela missão ali para fazer Mas como eu tinha falado né, lá apareceu um negócio para a gente investigar lá embaixo E a gente já vai lá ver isso agora Agora, já pedindo né pessoal, deixe seu like, deixe comentário Se inscreva no canal se não for inscrito Para estar dando aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal Nós vamos lá, que apareceu lá embaixo aquilo lá para a gente estar investigando E a gente tem que ir lá né Não dá para deixar passar aqui agora, tem uma bolsinha ali ó Alguém deixou aqui, nós já vamos pegar já Eu tenho alguns galeões de ouro já Já tem, se não tem 5 mil tá Ixi, tem um lobo ali agora ó Não tem os duendes, mas tem um lobo ali agora Aqui ó, incêndio Já era, essa sequência aí é... É boa 4d5 né, a gente matou ali até agora Tá outro lugar ali que a gente quer ir ali embaixo ali agora Talvez, não sei se não acertar aquilo lá Se a gente não abre o portão ali ó Certo, mas depois eu vejo Primeiro eu vou ver ali da gente investigar aqui esse local aqui agora Abandonaram há muito tempo Aí, olha aqui ó Investigar né Ó, tem alguma coisa lá dentro lá Mas aí, como é que eu faço para entrar ali agora? Eu vi aquele negócio ali olhando lá de trás Aqui eu derrubo as coisas ali, aparece alguma coisa aqui para nós Opa, tem uma entrada aqui ó Por trás Beleza, ali caiu aquilo lá Nada Eu vou entrar ali, mas Deixa eu dar uma olhada aqui na frente primeiro Se por acaso o portão vai que tenha liberado Revelo Mas não né Eu estou com o Lumos aqui Estou né Deixa eu só pegar aqui Tem coisa para estar pegando ó Já aproveita Tem coisa para pegar E já sai catando tudo Lumos Eita A gente não consegue subir aqui? Ixi, eu não consigo subir aqui Provavelmente vou precisar de alguma magia, alguma coisa para a gente estar subindo aqui Isso é o que me diz né Eu acho Parece isso Só que eu Tem nada aqui né Reparo, acho que não né Nada a ver usar reparo aqui agora, mas Reparo Está nada a tentar né Aí é o que a gente tem de Por enquanto né É aqui é onde eu conseguiria subir para entrar ali dentro ali agora Mas não vai rolar Então Tinha visto para a gente fazer Ó, tem um negociante aqui ó Apareceu agora ele Eu gosto de explorar Só estou explorando um pouco o campo Ah sim Faz bem sair da rotina de vez em quando Eu também me considero um andarilho Meu nome é Leopoldo Babcock Eu estou aqui para vender E para alguém como você Que gosta de vagar por aí É sempre importante ter algumas poções Wiggenweld à mão Eu não ousaria pisar em um lugar como a floresta proibida Sem um bom estoque de suprimentos O que me diz jovem? Uma medida de segurança para o caminho à frente? Vou pensar a respeito Ah, posso ver seus produtos? O que o senhor tem para vender? Vamos ver o que ele tem para vender Veja se precisa de alguma coisa Ó, umas poções aqui Sempre quero né Hum, olha o que ele tem aqui mais Mandrágora Uma planta mágica que grita quando desenterrada Tentáculos venenosos Custa 600 né Pedra da lua eu tenho Folhas de malva doce Vou pegar mais aqui Dítamos eu tenho Mas acho que eu quero pegar Desse aqui pelo menos que eu não tenho ainda Desse aqui também né Eu não sei se esses caras aparecem o tempo todo né Agradeço a preferência Tô, Ramias E aqui ele tem umas poções prontas né Poção máxima Aumenta a defesa Aumenta o dano né Agradeço a preferência Beleza Beleza, pegar uma de cada ali por enquanto Foi um prazer Gastei legal ali agora Então tá né pessoal Já que não deu para ir fazer aquilo ali agora Vamos voltar ali em Alto Hogsfield A gente tá aqui né Mais ou menos na volta já Só deixa eu ver aqui que eu tô indo para o lugar errado Além que ali tem outro pó de flúor por aqui ó Deixa eu só chegar até ali Já para ativar esse Um gatinho aqui para interagir Beleza Vamos lá ver aquela missão lá no baú daquela mulher né Que tem lá Tem uma mulher ali Deixa eu falar com ela Dá para interagir com ela aqui Acho que deve ser missão que tem aqui com ela Me fala qual é o problema É uma boa pergunta Acho que vi um sinistro Um presságio da morte Estou em perigo Mas se ninguém puder me ver Vou ficar bem não é Só preciso de uma poção da invisibilidade Sim É disso que eu preciso Sua lógica é falha Acabaram Sinto muito Mas eu estou sem poção da invisibilidade Sugiro que você procure um lugar seguro E tome cuidado Seguro Cuidado Sim faz sentido E tenho certeza de que você Não Tudo bem Espero que o sinistro Ou seja lá o que foi previsto Não me pegue primeiro Beleza Era isso aí Tá Vamos lá para a gente partir lá na Para a missão né Deixa eu só ver se eu estou indo para o Lugar certo Aqui é onde foi lidei com os duendes né Aqui a gente consegue pegar mais Isso aqui eu tenho bastante já Ali tem outro negócio daqueles de De Merlin ali ó A princípio lá em cima tá Mas eu quero ver lá A gente fazer aquela missão lá ó Deixa eu vir aqui rapidinho No mapa Fantasmas do nosso amor Enquanto estava em auto Ague feed Avistei um baú Aparentemente destrancado Que estava atrás da barraca da Cleire né Belmonte Eu me pergunto o que pode haver Lá dentro Vamos lá Vamos ver se eu vou ter acesso A ser esse baú ali agora Fácil assim Se a gente só vai olhar e deu né Ou se vai Se vamos ter uma missão Para fazer alguma coisa Lá para a gente subir naquele local Lá a gente vai precisar De algum feitiço né Para eu conseguir subir Naquele local Então agora não vai dar Para estar Fazendo nada lá Não sei como é ficar Muito obrigada Agradeço imensamente Você tem coragem Aqui né É um mapa Seus alunos Pelo menos é o que eu estou Tem uma pontezinha Um mapa Parece que não tem a ver Com as páginas desaparecidas Mas eu vou ficar com ele Use o mapa Com velas flutuantes Para encontrar o tesouro O mapa mostra uma floresta Uma ponte E velas Eu pus na minha mochila Para consultá-lo Quando quiser Mas esse aqui Não me mostra o caminho né Esse eu tenho que Achar uma ponte Uma ponte Que tinha aqui eu saindo Essa aqui né Aqui tem uma ponte Mas não acho que seja Isso aqui né Não porque tinha mais uma construção Por trás né Também Aqui tem uma ponte Talvez aqui tenha outra ponte Aqui nesse local Ali talvez tenha outra pontezinha Aqui também né Mas eu acho que talvez Ali para trás faça Não sei se eu vou encontrar agora Mas vamos dar uma Uma olhada Custa nada Aqui tem mais uma Mas aqui não é Lá tem mais uma ponte Que agora começou A chuva forte aqui né Pessoal Espero que não esteja Vazando aí no auge Mas se tiver já Na ponte que eu vi ali Era essa aqui Eu já cheguei na ponte Que eu Mas aqui para trás Tem alguma coisa E ali tem um símbolo Aparecendo né Aqui tem outra ponte Mas também não é essa Mas também não é essa Ponte aqui não Assumo de sanguessuga Aqui também ó Ali tem um Um bicho que eu não Enfrentei Esses bichos ali E caí ali As criaturas me atacam Era para eu estar atacando elas Eu só vejo isso aí Dentro da água Não Sapo roxo gigante Olha o que a gente faz Aquele incêndio Ali para cima do bicho Beleza Só vê aqui Mas Sangsugas dessa Aqui teria alguma coisa Aqui tem os ninhos Desses bichos ali Essa pontezinha ali Aquele mapa ali Achei que ia ser fácil De a gente estar Vendo ali alguma coisa Encontrando E tal Mas não Tem alguma coisa ali Para Tentando pular aqui Agora essas Tá indo Vai pular Pulou 18 prata Que tem mais coisa Aqui ó Peguei 86 pratas Né É Ali tem aqueles Negócios de Merlin Ali Que a gente pode Tentar E ver se a gente consegue Fazer Já que eu estou aqui Uma prova De Merlin Aqui né Das folhas Que a gente Precisa Eu tenho Que surpresa Gradável Reveio Usar um Reveio Aqui Ver se tem Alguma coisa Tem algo Aqui ó Alvos De cinza Só isso Mais alguma coisa Aqui na volta Lá pra cima Tem mais coisas Né Aqui no chão Também tem Mas Mas beleza Vamos botar aqui Logo Pra ver se a gente Consegue Decifrar Aqui ó Ali ó Não pegou Tem que subir Lá em cima Beleza Tem mais Tem mais Ah tem vários Lugares Ali pra Tá Pelo menos Lá tem Mais uma Né Opa Aquela Abaixou Lá Chegando Perto Tem um Tem um tempo Alguma coisa Pra fazer Talvez Vou nessa Aqui Primeiro Pra ver Tem que ver Por onde Eu consigo Subir Né Aqui ó Tá Tá Aí Beleza Tem mais Alguma A princípio Essas Incendio Vai Sobe Vai Sobe Nessa Nessa distância Que a gente Não Tem mais Alguma Em algum Lugar Que eu não Tenha visto Tá Pra cá Não Ali já Apareceu Né Não Preciso Usar Folha De Malva Novamente Isso A gente Consegue Subir Mais Será Acho Que Não Né Eu Não Vi Outra Pira Dessa Pra Eu Será Que Eu Tenho Que Usa E Nessa Ali Acabei De Achar Outra Aí Eu Não Consigo Passar Quebrar Aqui Sim Né Beleza Tem Até Um Baú Aqui Aí Sim Tá O Problema É Eu Tenho Que Conseguir Botar Nas Três Antes Que Baixe Então Eu Tenho Que Fazer Aquela Lá Tem Que Correr Ali Porque Aquela De Cima Lá É Pior Né Eu Tenho Que Conseguir Botar Incendium Nas Três Trós Tem Que Ser Corrido Aqui Botar Incendium Nessa Incendium Vai 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 Não Dá Tempo E Ainda Fui Para o Lugar Errado Aqui Agora Já Levantou Lá Põe Aquela Lá É Mais Longa Daqui Não Dá Para Acertar Lá Incendium Como é Que Eu Faço Quando Chega Na Água Ele Se Levanta Né Deve Ter Alguma Coisa Aqui Diferente Para Fazer Tô Tô Vendo Por Aqui Se Tem Alguma Coisa Aqui Para Mas Essa Seria Que Dura Mais Incendium E E E E E Tu Pega E Não Consegue Subir Ali De Primeira Não Não Depende Vai Vai Com A Vassoura Isso Aqui Tá Pessoal A 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 Dando Provavelmente Com A A A Não Vai Estar Conseguindo Né Melhor Bom que Nesse Episódio A Completou Missão Nenhuma Nada É Mas Tá Dando Uma Explorada Aqui Ó A gente viu aquelas criaturas ali que eu não sei o que a gente pode estar fazendo com elas, ali aquele negócio de que a gente ativou ali né, já, vou dar mais uma explorada por aqui, ver se a gente encontra mais alguma coisa, aqui tem mais daqueles ovos aqui ó, aqui para cima tem mais alguma coisa, a exploração também é necessária né pessoal, não adianta ficar só em missão em missão, vamos para aqui ó, mais um local desse, a gente achou um local que tem assim né, aqui eu também não consigo subir ó, beleza, ali tem outro negócio daqueles provas de Merlin ali também, outro gatinho, todos os gatos que eu encontro eu saio interagindo com eles, eita, infeliz, beleza, vamos aproveitar e enfrentar aqui alguns já, Beleza, fedor dos mortos, vamos acabar com ele ali, ah, podia deixar o meu poder ali para, ó, desafio concluído ali, derrote em férias, para não dizer que, a gente conseguiu mais, algumas coisas né, boa aqui, ó, chapéu de detetive, revelio, vamos dando um revelio aqui, ver se tem alguma coisa aqui na volta que eu não esteja, enxergando, mas não, mas tem mais uns pontinhos ali embaixo, para a gente enfrentar mais o que que será que tem ali, ah, uns lobos, tem algo mais ali do que os, que os cachorrão hein, Aquele ali já era, o lobo lá me, me percebeu né, aqui estou eu, toma, vem, pode vir, toma, as criaturas estão seguras agora, as caçadores né, o outro aqui que deixou alguma coisa para eu pegar, se deixou não estou vendo, aqui interagir, o machado vai começar só a, cortar umas lenhas, vamos olhar, ver se tem alguma coisa aqui, tem um baú aqui ó, chicol, tal, tranca, nível 1, não consigo liberar os, os bichos, né, eu preciso, voltar para Hogwarts né, para a gente estar aprendendo mais, mais, mais dias né, para a gente poder estar, liberando aí os, os bichinhos por aqui, tem mais uma casa ali para cima, tal, pessoal, mas, mas é isso aí pessoal, acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero aí que vocês tenham gostado, se gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para estar me ajudando, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo, a gente vai se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí foi! Obrigado.